Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba. E vamos comigo pra mais um vídeo. No dia de hoje eu vou estar trazendo novidades sobre o FIFA 18, novidades principalmente na jogabilidade, e mais algumas outras que eu juntei e vou trazer nesse vídeo aqui, beleza? Então se não for pedir demais, seria bem bacana se vocês já clicassem no gostei desde o início do vídeo. Então vamos lá, já deixa o seu like aí, que me ajuda pra caramba na divulgação do vídeo, me ajuda nas visualizações aqui, mano. Eles sabem o quanto dá trabalho pra eu utilizar esse vídeo pra vocês. Então o mínimo é que vocês deixem um gostei, beleza? Então deixa o like também e se inscreve no canal se você quer novo, pra não perder mais nenhuma informação sobre o FIFA 18, beleza? Se você quer ficar por dentro de tudo que rola, aqui é o lugar certo, então se inscreve aí, beleza? Então eu vou trazer novidades na gameplay, na jogabilidade, inclusive licenças, falar também sobre o clima dinâmico. Então fica até o final que eu vou falar tudo aqui hoje, então vamos lá pro vídeo. Beleza pessoal, vamos que vamos. Vou começar falando aqui sobre o clima dinâmico aqui. Tivemos informações nesses últimos dias sobre como funcionará o clima dinâmico no FIFA 18, que dessa vez é uma novidade. Esse é um recurso que roda rumor, que virá desde o FIFA 15, tanto que até houve uma polêmica, que a própria EA soltou uma gameplay acelerada do tempo mudando, e vimos que a gameplay não era o mesmo jogo. Muitas pessoas perceberam isso, trouxe uma grande polêmica pra EA, né, cara? Porque acabou que quando veio o FIFA 15 em nossas mãos, ele não estava com um clima dinâmico ativo. Ou seja, muitas pessoas perceberam isso e reclamaram que eles prometeram, falaram que seria uma das novidades presentes no FIFA 15 e não teve, né, cara? Então, pelo menos nesse FIFA 18, realmente parece que essa novidade, enfim, vai chegar. Porque teremos, vimos já em outros jogos, que a própria EA produz, que é o Battlefield, entre outros aí que eles produziram e vimos com a presença do clima dinâmico. E o FIFA é um dos jogos que eles também estão querendo incrementar esse novo recurso. E pelo jeito, aparentemente, teremos sim o clima dinâmico presente no FIFA 18. Pra quem ainda não sabe o que é clima dinâmico, é que, sei lá, você começa a partida e de repente começa a cair uma garoa, uma chuva, as pancadas de chuva. Ou então começa a sol, aí vai ficando nublado, tipo isso. Com o decorrer da partida, vai mudando a temperatura, vai mudando o tempo que está na partida, né, cara? Tipo, sei lá, você começa o jogo já chovendo, aí com o decorrer da partida, para de chover e ficar sol. É tipo isso que eu estou querendo dizer pra vocês e é isso que é o clima dinâmico. E agora eu vou soltar algumas novidades que disseram na gameplay. Porque algumas pessoas já testaram o FIFA 18, quem não sabe, e eles mesmos disseram as novidades que eles mesmos sentiram na gameplay. Ou seja, as primeiras impressões dele. E se vocês quiserem também, que eu trago um vídeo sobre o PS falando que teve também de a gente dizendo o que achou do jogo, é o que eu trago pra vocês, beleza? Então, a EA Play rolou aí. E quem jogou o jogo, garante que o jogo está mais cadenciado, velho. E esperamos que até o lançamento do jogo, a EA não solte um update ou alterando mais a velocidade do jogo. Ou seja, diminuindo assim como eles sempre fazem. Então, deixa dessa forma, que essa forma deve estar melhor, segundo as pessoas que jogaram, sem a velocidade muito apelona, mas também no lugar ideal, né? E disseram também que os dribles estão mais reais e mais complexos. Ou seja, estão mais difíceis de ser executados. Não estão que nem no FIFA 17, que vocês giram o anônimo pra qualquer lado, o cara já manda um drible ali e já passa do defensor. Que era uma coisa realmente muito apelona. Vocês viam todo mundo dando os trilhos, aquela famosa roletinha, né? Que o cara pega e gira assim, ninguém pega, né, velho? Isso é uma coisa que eu vi a todo mundo fazendo. Então, você que quer mandar dribles no FIFA 18 vai ser um pouco mais complexo. Você vai ter que ir lá naquele treinamento e tá só você. E o goleiro, você vai ter que treinar um pouco mais se você quiser dominar essa arte que realmente vai ser mais complicada. Não vai ser tão mais apelona que nem era no FIFA 17. Mano, eu gostei disso. Apesar de que mandar um drible daquele é complicado. Então, pro próprio jogador também tem que ser assim. Você vai ter que treinar um pouco mais, vai ter que fazer um pouco mais estratégias. E eu acho que provavelmente o jogador vai demorar um pouco mais pra dar esse drible. Então, você vai ter que estudar tudo certinho se você quiser dominar esse lado que é os tribos do Fuzz 8. Que eu tenho certeza que vai ser mais complicado. E muitas pessoas também ficaram decepcionadas com o aparecimento da EA na E3. Que realmente não foram soltadas quase nenhuma novidades. Só foram soltadas as gameplays no caso e o The Dune, né? As informações que temos no The Dune. Então, realmente, tiveram a EA Play onde soltaram mais coisas e prometeram mais novidades. Que realmente eles vão soltar quase tudo só em agosto na Gamescom. O evento alemão que ocorrerá. Então, lá podemos esperar que a EA prometeu que lá terá muito mais novidades. Pra nós sabermos um pouco mais de como virá esse FIFA 18. E outra coisa que devemos destacar também. Que é uma coisa que eu não disse que estava presente no trailer. Que é realmente uma novidade que é muito incrível e muito impressionante. Principalmente para o cinemático do jogo. É o extra campo, ou seja, a torcida, velho. Que realmente está muito mais real. O próprio alambrado está muito mais bem feito. Está bem mais remodelado. E essas faixas que passam pela torcida que vão subir. Realmente é uma novidade que eu não tinha percebido. Então, se vocês viram uma comparação do FIFA 17 para o FIFA 18. Vocês vão ver, assim como a Konami. Eles deram muita atenção para a torcida. Para as bandeiras que estão de volta. Mas, tipo, com mais expressão lá na torcida. Tem ali os banners que eles prendem ali na alambrada. Então, isso realmente é muito bonito. Esses detalhes que realmente dão um realismo. E deixam, quem sabe, assim, o próprio estádio mais vivo. Que é com a torcida mais bem feita. Vamos dizer assim. Não feita de segundo plano. E uma coisa que as pessoas mais reclamam. É sobre a inteligência artificial do FIFA. Que estão se falando de ir a burra. Ou seja, inteligência artificial burra, mano. Mas deve ser difícil achar o equilíbrio da inteligência artificial. Que é uma das partes que são mais complicadas de se mexerem. E o produtor do FIFA 18 até disse que eles fizessem uma inteligência 100% inteligente. Ou seja, perfeita. Não teria graça porque quase ninguém faria gol. Porque todos os times seriam inteligentes o suficiente para saber fazer tudo exatamente na hora. E sabemos que nem na vida real é assim que funciona, né cara. Então, realmente, se eles atingissem pelo menos o equilíbrio, o ideal. Já estaria de bom tamanho. E não fazer como é que estava presente no FIFA 18, no FIFA 17. Que realmente sabíamos que estava muito ruim, né cara. Então, se eles pelo menos melhorar, atingir o equilíbrio, ou seja, o ponto ideal. Vai ficar bem bacana. Não precisa ser perfeito, mas também que não façam esses erros que vimos. Que são erros grotescos que nenhum jogador cometeria na vida real. Os passes e defesas do jogo também serão mais naturais. Ou seja, com movimentos mais realistas e mais movimentos incluídos ao jogo. Deixando tudo mais manual, ou seja, tudo menos automático. Então, se você quiser executar o passe com perfeição, terá que botar exatamente do lado e a força essencial para chegar no jogador que você quer. Então, não vai ser tudo mais automático. Porque antigamente você botava quase para qualquer lado, não exatamente para o lado em que o jogador que você quer tocar está. E a força não tão regulada e a bola chegava para ele perfeitamente. Então, agora vai ser diferente. Você vai ter que treinar um pouco mais. Vai ter que treinar realmente. Botar o analógico exatamente na direção do jogador que você quer que a bola vá. Botar a força essencial para que a bola chegue nele com perfeição. E a própria defesa também será tudo menos automática e mais manual. Então, você também vai ter que treinar há muito tempo se você quiser ser bom no FUN18. Mas, mano, não vai ser igual o FUN18 como nós pensamos. Você terá que treinar bastante para, quem sabe, se tornar o melhor nesse jogo. E outra coisa que também foi refeita do zero foi a proteção de bola. Que sabemos, né? Que quando o jogador está com a bola assim, usa o seu corpo, a sua forma física para, quem sabe, proteger a bola e ver a melhor opção, o melhor jogador passando. Então, elas tiveram novas animações, novos movimentos. E também uma coisa interessante é que os jogadores com o porte físico mais avantajados, ou seja, com o porte físico maior, levam vantagem nesse tipo de lanço. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, vai proteger a bola. O seu jogador magro não vai conseguir, pelo menos, ganhar no corpo dele. Isso é um exemplo. Então, você vai proteger a bola com o jogador mais magro, com menos força física. Ou seja, o Cristiano Ronaldo, o Hulk, por exemplo, vai pegar a bola dele fácil. Então, os jogadores que têm o porte físico maior, ou seja, são mais fortes e mais pesados, ou maiores até de altura, terão mais facilidade de usar a força física e o corpo para conseguir ganhar as jogadas. Então, isso é uma coisa realmente muito interessante. E agora eu vou falar de um rumor que cerca aí desde os anos anteriores, desde o FIFA 16 para ser mais exato, que é a Liga Chinesa. Que, por enquanto, também não estará presente no FIFA 18 novamente. Assim como muitas pessoas disseram que estaria, também muitos rumores apontaram isso. Realmente houve a confirmação que não terá, pelo menos, desse FIFA. Quem sabe no próximo. Então, isso é uma coisa que realmente todo ano tem. Temos a esperança de aparecer na Liga Chinesa e eles sempre vão negando, negando, e quem sabe jogando para a próxima temporada, jogando. E nunca vimos essa Liga aparecendo, né? Então, eu vou explicar aqui a situação para vocês. Em uma entrevista concedida ao site, que é EICorte Inglês, Sam Rivera, que é um dos produtores do FIFA 18. Ele mesmo disse que a Liga Chinesa não estará presente e não aparecerá no game. Ao ser perguntado se eles têm interesse em incluir essa Liga, a nova edição do game, ou seja, no FIFA 19. Palavras dele que a intenção deles é sempre incluir as melhores ligas no FIFA 18. Sim, eles têm interesse que essa Liga seja incluída no FIFA 19. Mas, por enquanto, não teremos essa Liga presente no FIFA 18. Mais uma observação, pessoal. Isso é uma informação que não teremos a Liga licenciada, mas isso não impede que os times chineses estejam licenciados lá no resto do mundo. Porque no ano passado, alguns dos clubes da Liga Chinesa chegaram a ser incluídos na base de dados do FIFA 17. Mas acabou que, perto do lançamento, por algum problema de licenciamento, foram removidos em cima da hora. Ou seja, éramos para ter os times licenciados no FIFA 17. Alguns, pelo menos, no resto do mundo. Mas acabou que, em cima da hora, eles removeram. E no começo desse ano, postaram uma foto em uma rede social. Alex Tejira alimentou a nossa especulação de que o campeonato chinês estaria no FIFA 18. Então, pessoal. Agora eu jogo para vocês. Vocês acham que teremos os times licenciados? Mano, eu acho muito possível que teremos, pelo menos, uma grande parte. Pelo menos uns 10 ou 15. Eu acho bom, velho. Eu acho bom. Eu acho que terá, sim, quem sabe, no resto do mundo. A Liga licenciada, assim como separando todos os times, uma liga chamada Liga Chinesa, não teremos. Mas, quem sabe, podemos ter alguns dos clubes. Pelo menos, um dos principais clubes. Eu não vejo como prioridade para colocar todos, mas sim os times que realmente têm esses craques. Porque temos times chineses que são bons e tem grandes jogadores que fazem falta no jogo. Xandou no Neng. Também tem o Wands, o Evergrande, entre outros aí, velho. Porque jogar com Oscar, Hulk, o Elkinson. Jogar também com Renato Augusto, Paulinho. Realmente, são jogadores que fazem falta no jogo. E se estará presente no FIFA 18. Vai ser um grande jogador para você. Quem sabe, contratar no modo carreira. Ou, quem sabe, usar o Ultimate Team. Então, vai ser muito bacana caso essas ligas sejam incluídas. Nem que sejam no resto do mundo. Porque eu tenho certeza que muitas poucas pessoas irão utilizar esses times. Mas, eu realmente vejo que isso seria bom pelos próprios jogadores que estão presentes. Então, deixa nos comentários o que você acha. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like. Mano, deixa até agora. É a hora ideal para você deixar o seu gostei. Também se inscreve no canal para não perder mais nada. Até a próxima. De fato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.